Agora que você já teve acesso a tudo, que você já viu os eliminados, você falou com a família, falou com os amigos, com a sua equipe, você consegue entender o porquê que você chegou perto do prêmio ali e acabou não sendo seu? Por que você não foi a favorita, de fato, dessa edição? Lucas, você acredita que eu não tive tempo pra ver tanta coisa assim como vocês imaginam? Porque eu cheguei aqui e aí eu tava ainda cumprindo todas as minhas lives, respondendo mil coisas, ficando a par, tim-tim por tim-tim, da saúde da minha mãe, de como tá o tratamento, de como que é, sabe essas informações familiares? Documento pro IUD vir até a mim, que ele vai chegar amanhã aqui em São Paulo, então documento, assina o documento, manda não sei o quê, porque a minha família só tá aqui, e aí quando não está nem com o pai e com a mãe, é muito mais complexo uma criança viajar. E eu não tive tempo de parar, eu vejo o feed, o que que tá rolando, o que que aconteceu, e eu ainda não tive tempo de ver as partes principais da minha participação no programa, entendeu? Mas eu vi que o pessoal, o público, amou a minha participação de uma forma geral, sabe, o balanço geral que eu tenho, eu tô muito feliz, eu tô muito satisfeita, digamos assim, que eu acho que o grande, o que foi o grande lance dessa minha participação que eu percebi foi que as pessoas tinham uma percepção sobre mim que nem eu mesmo sabia, e isso foi quebrado, isso foi mostrado de uma forma muito positiva, as pessoas tiveram a oportunidade de me conhecer de fato, aquilo que eu sonho, aquilo que eu quero pra mim, então eu tô muito contente por essa parte, a gente não fica feliz de sair do jogo, a gente não fica feliz de não ter sido realmente uma das peças-chave de estar lá até agora, e ainda tá brigando pelo prêmio, mas eu gosto muito de fazer assim, a somatória positiva, e pra mim eu não tenho nada que reclamar, mesmo não tendo tempo de ver o que foi, onde é que eu errei, onde é que eu acertei, eu acho que assim, lá dentro, você sabe, é tudo muito intenso, eu passei três meses lá dentro, né, eu saí o programa faltando pouquíssimo, pouquíssimos de sete dias, então assim, eu tava muito, com a minha cabeça muito mexida, sentindo as sensações, parece que eu sentia que a minha mãe tava precisando de mim aqui fora, o meu filho, enfim, mas eu não sei ainda te responder, qual foi a chave que eu não virei pra realmente continuar no jogo, de uma forma forte, e realmente concorrer no prêmio, ali de igual por igual aos favoritos, né, que estão ali. Não, mas você sabia que você era uma das favoritas, não sabia, Milete? Eu entrei lá com esse comentário, mas eu não sabia que eu tinha chegado tão longe em relação ao carinho do público, a tudo que eu venho recebendo, eu não sabia que estava a esse nível realmente, e como as pessoas até agora, muita gente não tá conformada de eu ter saído, então isso pra mim é muito gostoso, tem gente que até agora, eu recebo áudios de choro de fã, de gente inconformada, querendo dizer que a manipulação, a gente não é um problema sério. Não é, não é. Entendeu? Não, eu acho que na verdade, a sua legião de fãs, é que não soube votar direito, né amor? Não fala isso, Leandro Guilherme. Eles não tinham se preparado, né, pra fazer uma roça, eles não tinham pegado uma roça. Pautava experiência, experiência. Porque às vezes tem uma roça que é fácil, pegasse ali uma galera que, tipo, dava pra, sei lá, larir, não sei. É, no início, uma roça inicial. É, é. Música